Com a palavra, deputado Sebastião Bala Rocha, PDT, do Amapá. Obrigado, presidente. Quero saudar a casa nesta tarde e dar as boas-vindas aos novos deputados que chegaram à Câmara dos Deputados com a determinação de priorizar, dentre outros debates e dentre outros projetos, o projeto de lei complementar que regulamenta a emenda 15 de 96 que trata da criação dos novos municípios. Nós temos aqui na casa uma frente parlamentar que é presidida pelo deputado Manel Júnior e eu quero aqui também, como membro da frente parlamentar, fazer o convite para que esses deputados que chegaram agora com todo entusiasmo, como o deputado Cibau Machado, que já falou sobre este assunto aqui da tribuna, deputado César Alun, lá de Tocantins e outros deputados que têm esse mesmo entendimento, esta mesma preocupação e esta mesma determinação para que possamos somar esforço junto da frente parlamentar dos novos municípios e resolvermos de uma vez por todas a votação, a deliberação sobre essa lei complementar. Muito obrigado, presidente.